O bazar começa hoje, a uma hora da tarde. Para falar sobre o evento, eu converso com a Maria Elizabeth Caco, gerente clínica da unidade. Maria, qual o objetivo desse bazar, o primeiro realizado pela VAP? O objetivo é ter uma arrecadação revertida para os projetos sociais da VAP. Vários comerciantes da cidade aderiram à nossa causa e vão expor seus produtos e a venda, parte da venda, um percentual da venda vai ser revertido para a VAP e para os projetos sociais que a gente gostaria de ampliar os atendimentos. O que vai ser vendido nesse bazar? Vai ser vendido, vai ter moda feminina, masculina, infantil, acessórios, bijuteria, sapato, bolsa, maquiagem, pet work, maquiagem, cosmético. São duas unidades da VAP em Taubaté, né? Em qual acontece o evento e vai até que horas? E até quando? Então, nós temos duas unidades. É na rua 15 de novembro, que é o centro de reabilitação clínica e a unidade, centro de convivência rural, que fica no quilômetro 8 da rodovia Oswaldo Cruz. Mas nós tivemos a chance de ter um lugar cedido, um espaço cedido, para a gente estar promovendo esse bazar, que é no buffet Giratóis, que fica na Avenida Marechal Deodoro, número 437, ali próximo ao Carrefour Bairro. Então, é um espaço que comporta a exposição que a gente está querendo estar fazendo e ter um espaço maior de circulação para as pessoas. Muito obrigado, Maria Elizabeth, pelas informações. Só lembrando que o bazar vai até sexta-feira e funciona da 1h da tarde até as 8h da noite. Canato Dias, de Taubaté, para o Bande Cidade. Música Música Obrigado.